Boa noite amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespero de Nelly Vou fazer um vídeo aqui pra vocês, tentar ajudar vocês de uma forma aqui Que tá tendo muita gente que tá perguntando Muita gente reclamando, que não consegue mexer nos motorzinhos da Vespa Ó, dá uma dica pra vocês Pra mexer nesse motorzinho Você tem que ter ferramentas E tem algumas ferramentas que são específicas dessa moto Algumas Uma delas é o saca-magneto Que tem que ser o dela O dela, não dá de outra moto Entendeu? A chave castelo, ela é específica para mexer na embreagem da Vespa Porque ela tem uma porca Ah, mas a chave castelo, já procurei na internet É, não sei o que Chave castelo da Vespa É diferente da chave castelo pra moto Honda Eu tenho aqui, eu vou mostrar pra vocês Aí gente, olha só Você tá lá, comprou sua Vespinha Sua Vespinha tem 10 anos parada Cara, é o maior perigo Você tentar fazer uma moto que tem 10 anos, 5 anos parada Porque ela pode tá toda enferrujada aqui Eu peguei uma vez pra uma vez de um cliente Que eu tirei o magneto Aqui tava cheio de terra Cheio de terra Esses fios aqui estavam todos deteriorados Entendeu? Aí eu desmontei, o retentor tava bichado Por isso que eu não pegava Aí eu tive que refazer a mesa Né? Fiz a mesa É, comprei o retentor Mas até hoje eu não fui lá Colocar o serviço Porque o cliente desapareceu Sumiu Mas aí, isso não vem ao caso Aí, o que que acontece? É, eu vou mostrar pra vocês aqui Algumas ferramentas Que são essenciais Para você mexer no motorzinho desse aqui Se você tiver curiosidade Se você já é mecânico Se não é Mas você tem um Né? Curiosidade Quer mexer Por conta própria Peraí que eu vou pegar as ferramentas Pra vocês verem As ferramentas específicas Que todo mundo que tem Vespa E quiser mexer nesse motor Tem que ter essas ferramentas Tem que ter Porque senão você vai dar uma retada E vai ferrar o motor Entendeu? Peraí Olha só Chave castelo da embreagem Isso aqui é ouro Isso aqui é caro pra dedéu Hoje em dia o pessoal tá pedindo 180 reais Uma chavinha dessa E ela é diferente Da chave castelo da Honda Que é pra tirar a bomba de óleo A porca da bomba Eu tenho aqui também Vou mostrar pra vocês Como é que é A chave castelo Da Honda Das Titãs Bros Eu vou mostrar pra vocês Peraí Aí Tem que ter Esse danado aqui também Saca volante Ele é específico da Vespa Ele tem a medida de M de Maria 28 Que é essa espessura aqui 28 milímetros E a rosca dele É um passo de rosca De um milímetro Se você quiser mandar fazer Igual eu mandei fazer Um torneiro bom Faz Entendeu? Se tiver um volante Pra você levar lá Pro cara tirar a prova Melhor ainda Se não tiver Vai ter que ser Desse jeito mesmo Eu vou colocar aí Na descrição do vídeo Esse aqui Dá pra fazer Entendeu? Mas a chave castelo Gente Pra porca castelo Da embreagem Da Vespa Ela é específica Da Vespa Se você tentar fazer Às vezes dá certo Às vezes dá certo Mas às vezes Também não dá certo E aí você vai ter Uma dor de cabeça Você vai gastar dinheiro Numa peça Que não vai Resolver Beleza? Vou pegar a chave castelo Da Honda Pra vocês terem uma ideia Como é que ela é diferente Olha aí Vou até ligar a antena aqui Chave castelo Olha lá Que tá escrito ali Chave castelo Para bomba de óleo 24 milímetros Para CG 125 Ó Olha como é que ela é Totalmente diferente Olha o tamanho dela Olha o tamanho dela Vou colocar aqui Perto da chave castelo Da Vespa Olha aí Tem nada a ver E ela é de 4 pinos só E a da chave castelo da Vespa Tem 1 2 3 6 pinos Ó Como é que ela é? Parece um castelo mesmo Parece a torre do castelo Quem joga xadrez Quem joga xadrez sabe Quem joga xadrez sabe A torre Do xadrez Olha aí Chama chave Chave castelo Da poca castelo Da embreagem da Vespa Essa aqui é a chave castelo Da Vespa PX200 Beleza? Então pera aí Que eu vou mostrar Para vocês agora No motor Olha aí Aqui vai Esse aqui é o volante Esse é o volante Do motor da Vespa Esse é o motor gabarito Que eu uso Para dar aula Para o pessoal Para ajudar as pessoas No entendimento De como funciona O motor Esse motor Que eu estou mostrando Aqui ele está oco Está vendo? Ele está oco O virabrequinho dele Está aqui Nesse gabarito Olha aí Todas as engrenagens Desse motor Estão aqui Olha lá Engrenagem Primária Árvore primária Eixo do pedal Engrenagem secundária Do eixo da roda Está tudo lá de fora Seletor de marcha Aqui Né Isso é para ajudar as pessoas Cruzeta E a haste da cruzeta Né Beleza Então vamos aqui Você tem que tirar Essa porca aqui Essa que está apertada Pera aí Aí ó Eu soltei aqui Com essa porca Essa chave aqui Só para Coisar mesmo Soltando fácil Entre aspas Né Saiu a porca Beleza Geralmente tem uma ruela Lá dentro Mas aqui não tem Aí você vai pegar Esse saca Magneto aqui Esse sacador aqui Extrator Vai subir Vai subir a porca A porca dele Para o fuso dele Para ele caber Lá no eixo Né Ó Sobe bastante Subiu né Olha lá Aí você vai vir com ele Aqui e vai rosquear Ele aqui ó Ó Rosquear Rosqueou Aí você rosqueia bem Para dar uma sustância Né Deixa eu pegar o tripé aqui Para ver se melhora Pera aí Aí ó Aí você vem aqui Apertou aqui Aí pega uma chave Quatorze 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 Rodando aqui com a mão Roda aqui com a mão Segura aqui Aqui vai ser fácil né Porque tá solto Ó Ó Ó Tá vendo Ele é cônico Tá vendo aí Ele é cônico E o eixo também é cônico Tá vendo ali Vou dar um zoom aqui Para vocês verem Olha lá Ele é cônico Então gente Ó Isso aí gente Tem que ter muito cuidado Tem que ter ferramenta Vespa Você tem que ter ferramenta Só essas duas ferramentas Que são específicas A Vespa O resto pode ser chave comum Tudo de milímetro Tudo milímetro Entendeu Tudo em milímetros Aí Você coloca aí Tendo essas chaves Você encontra essas chaves Na No Friuile No Mattioli No Vanucci No Motos Antigas Com o nosso amigo lá Marcelo Tava Eu não sei se ele tá tendo isso aí Agora né Porque ele tá começando agora Trazendo da Itália As peças muito boas Né É Friuile Tem O La Torre Tem Olha que eu não ganho nada Ajudando essas pessoas aí Eu sou bobo Aí Fica ajudando os outros aí De graça Aqui na embreagem Ó Olha só Aqui na embreagem Vai a porca castelo Aqui tá sem a porca Porque eu não tinha Eu não tinha nenhuma aqui Aí você vai usar essa chave aqui Aqui ó Ela vai encaixar aqui Você vai rodar sentido anti-horário 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 Para tirar A porca A porca E não é fácil Igual tá aqui no dedo não É sofrido Principalmente se o motor Tiver na moto Entendeu É difícil E na hora que tira A porca Tem uma chapinha lá dentro Que fica lá dentro Que você tem que tirar E agora essa embreagem Tá colada aqui Não sai não Entendeu Acho que ela não sai daqui não Ah saiu Saiu fácil Até aqui em cima Aí ó Toda enferrujada Essa embreagem aqui Olha aqui Ela tem uma chaveta aqui Né Tem que ter uma chaveta aqui Para prender essa engrenagem aqui Que é a engrenagem Do autolube Que toca o autolube Entendeu E aqui ó Estão vendo aqui na ponta do eixo aqui Que parece que é uma chaveta Que é uma canaleta de chaveta Mas não é Essa canaleta aqui Não é de chaveta Viu Essa canaleta aqui é da Trava da porca castelo Beleza Mas sabe fácil Achei que não ia sair Dá bem Então deixa eu colocar Isso aqui de novo Que isso aqui é só para brincar Beleza Então gente Tem que ter Ferramentas Tem que ter ferramentas Se você não tem ferramenta Você vai dar uma retada Na sua moto Você vai quebrar sua moto toda Você vai danificar a moto toda Não é mesmo Então gente Para você mexer na Vespa Você tem que ter o básico Tem que ter ferramenta E essas duas ferramentas Aqui ó Essa aqui que eu mandei fazer Ficou em 40 reais Na época Se você for comprar Deve estar uns 60 70 reais A chave castelo Custa aí 110 a 220 Que eu já achei 110 reais A 220 reais É caro demais É caro demais Mas tem que ter Ou então você leva no mecânico Que você não tem certeza Se ele tem Ele vai descer a marreta aí Para tirar a sua embreagem Aí depois vai descer a marreta de novo Para apertar a porca E aí ele danifica aqui tudo Danifica rolamento de esfera Danifica o seu verabrequim Danifica o rolamento de agulha Que vai aqui E o seu motor Vira aquela coisa horrorosa Entendeu? Tem que ter ferramenta Gente Se você mesmo for mexer E o seu mecânico também Você tem que perguntar a ele Você vai mexer na minha avés Você tem essas ferramentas aí O saca magneto Tem a chave da porca castelo Ah Tem não Eu sempre mexo com isso Nunca usei essas ferramentas Falei Então tchau para você Vai embora Não deixe a sua vez para lá Ué Na hora de arrancar um dente Você vai no dentista Ou vai emborracheiro? Você vai no dentista Não é não? Então gente Valoriza a moto de vocês Beleza pura? Espero ter ajudado vocês aí Se vocês gostarem do vídeo Deixa um like Se não gostar Deixa o dislike Problema não A gente está aí para isso Para tomar paulada mesmo Manga madura Toma pedrada Beleza? Tem muita gente aí Que não gosta Dos vídeos que eu faço Tô nem aí Tô nem aí Eu faço para mim E para os meus amigos Beleza? Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se não for inscrito Se inscreva E compartilha com seus amigos Beleza? É isso aí galera Boa noite Tchau 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 Tchau